Atenção, MDÚnicos, e nós voltamos aqui para mais um episódio da temporada MD1 Desertland. E eu tenho falado que essa temporada, ela tá me deixando assim em tanto ponto emocionado pelo tanto de coisas que eu tenho vivido aqui dentro da Desertland. Mas hoje eu vou falar para vocês, talvez, de uma das minhas grandes paixões da vida. E quem me acompanha no PLB há muitos e muitos e muitos anos, sabe que eu sou piloto, sabe que o Bruno, meu irmão, é piloto de avião. Inclusive nós fizemos dezenas de matérias, essas coisas todas. Aliás, me lembro do momento, um dos momentos de maior tensão da minha vida, o Bruno menino, com 17 anos de idade, 18 anos de idade, fazendo o primeiro voo solo dele, ao vivo no Domingo Legal, eu lá embaixo com o meu rádio, vendo aquele avião decolar com o meu irmão, eu vim sozinho ali dentro. Mas enfim, o baita de um piloto, um cara que tem uma competência, assim, era difícil voar com outra pessoa que não Bruno. E para você que não é piloto, mas para você que é um amante da aviação, para você que tem medo de aviação, dentro do Desertland, foi um dos lugares mais legais que eu já conheci nos Estados Unidos. A gente está falando da U.S. Simulation. A U.S. Simulation nada mais é do que uma empresa que tem vários, dezenas de simuladores de helicóptero, simuladores de avião, e a partir do mês que vem, simuladores de NASA. Essa moto acabou de chegar aqui, inclusive. Mas vem cá que eu vou mostrar para vocês. A U.S. Simulation está no processo agora de transição. Tudo está se transformando. É uma loja nova, está em soft open ainda. Ou seja, tudo está virando a U.S. Simulation Orlando. E, cara, esse lugar é simplesmente imprescindível. Olha aqui, eu vou começar primeiro com o que é uma paixão minha. Obviamente, helicóptero. Olha só, essa catune desse Jet Ranger. Quando a gente fala do Bell, que é um helicóptero super famoso, poderoso, um helicóptero maravilhoso. Então, olha, dá uma mostrada dentro do... Olha esse painel. Tudo dentro desse helicóptero, tá? Isso é um simulador de voo. Isso não é um videogame. Então, tudo aqui dentro... Eu só vou... Olha lá. Tudo aqui dentro funciona, tá? E é tudo real. E quando você entra, de repente, você... É que ele está desligado. Mas, enfim, deixa eu só fechar. Ele está desligado. Mas, quando você entra e você, de repente, quer experimentar como é voar, você tem instrutores de voo aqui. Inclusive, instrutores que eram coronéis no Brasil. Olha o nível dessa galera. E essas pessoas acompanham você no seu voo. Seja no voo de helicóptero, seja no voo campeão. Aliás, vem cá. Eu vou mostrar pra você que está rolando agora. Está rolando agora uma instituição de voo. Olha só, comandante Leandro. Era coronel no Brasil. Coronel no Brasil. Um dos grandes instrutores de voo. Ele está de instrução no voo. Olha só, vem ver esse aqui. Ó. CRJ-200. Ó. Isso aqui, esse simulador, é assim. É para qualquer um, tá? Tem duas pessoas voando. Seu certo. É um instrutor, ó. Está de menos um confirmando. O instrutor está ensinando. Estou voltando devagarinho, devagarinho. Mas não voltei, né? Ah, tem que contar, é. Passou direto. Você está vendo? Então tem um clima de descontração que é muito legal. Porque apesar de isso ser um simulador real, onde todos os pilotos treinam, né? De repente, outros pilotos até contabilizam horas reais de voo. O simulador total, olha. Totalmente, né? É um moldado para nós. Tudo funciona. Isso está legal, né? Legal pra caramba. São pessoas comuns. Pronto. Fazendo um voo numa mega máquina dessas. Você tem noção? Liga cinto de segurança. Tem o anúncio de tripulação. Sabe? Liga o negócio de não fumar. Então, assim, você pode ter exatamente, né? Não é só a experiência de pilotar um avião. Mas é verdadeiramente pilotar um avião dentro de um simulador real e homologado. Muito breve, né? Em questão de, acho que, 30, 40 vezes, todos esses carros da Nasca. Dá uma olhada nesses carros. Olha esses simuladores. Todos eles estão em fase de, ó. Eles acabaram, são 9 dias. Eles acabaram de chegar. Eles estão ligando. Eles estão na fase final, né? De ligações. Todos esses carros também vão estar funcionando. Olha a quantidade de simuladores. Fora a loja do lado caiu, amigo. Ali é um negócio que... Ali não tá pronto ainda. Ali vai ser um negócio alucinante. Tanto quanto no lado de cá. Ali a gente tem os Storm Geeks. Você tem ideia desses Storm Geeks? São umas máquinas que elas giram 360. Ah, o cinto de segurança, pra você ter ideia, né? É aquela igual de montanha-russa. Você bota, você vai pilotar, né? Nessas batalhas espaciais. E elas giram 360. Essa é a US Simulation. E qualquer um pode vir lá, tá? Então não se aclame. Eu conheço, puxa, mas ponho aqui que mostrou o negócio. Mas eu não gosto de ir pra piloto. Não. Muitos pilotos, sim, vêm aqui pra fazer seu voo. Vêm aqui pra contabilizar suas horas. Pra aprender, pra fazer, de repente, parte do estudo de Ground School e essa coisa toda. Mas esse é um lugar pra qualquer um que ama aviação ter a experiência de pilotar aeronaves reais nesses simuladores incríveis. Essa foi a dica de hoje. Foi a amostra de hoje desse lugar incrível chamado US Simulation. Nessa, né, né, mais um episódio aqui do nosso MD1 temporada Deserland. Se liga, porque vocês não perdem por esperar tudo que está podido por aí nas próximas semanas e você que estiver passando por avanço. Deserland é uma recomendação e o Air Simulation é uma opriação. E a gente ainda vai sortear. Vamos sortear? Vamos sortear algumas pessoas pra virem aqui, né? O MD1 vai dar de presente pra você alguns voos de graça. Pra você poder experimentar, pra você ver que ganha isso isso. Volta com isso tudo.